E você que está procurando cortinas, tapetes, papel de parede, enfim, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita, a Decorações Dório tem a solução, não é Silvio Ney? Com certeza, tem solução e com preço. Estou com cortinas aqui com preço inacreditável. Cortina para janela de 4 metros de largura, com voal e fogo, 165 reais. Cortina para janela de 3 metros de largura, com voal pintado à mão. E tecido grosso na lateral, 199. Não tem ninguém que tenha isso aqui. Para matar, cortina em jacarim, Eliós, 69 reais. Várias cores, só vindo para acreditar, rapaz. E continua a promoção também no papel de parede. Estacionamento gratuito na porta, você está esperando o quê? O telefone deles da Decorações Dório está aqui no seu vídeo. Decorações Dório, vem pra cá!